A tarde desta quarta-feira, 12 de julho, foi de muita animação e alegria na Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos, com a realização do evento Mundo da Criança, dentro do Festival de Inverno. Os pequenos se divertem com os brinquedos infláveis, pintura facial e teatro infantil, como o espetáculo Cantando com o Rino, que é um rinoceronte divertido, que está sempre disposto a ajudar as crianças e adora uma aventura. O Rino é um rinoceronte, um personagem infantil, que está conquistando a criançada. Então vale a pena conhecer esse trabalho. Estou muito feliz em poder viabilizar essa apresentação aqui para o Festival de Inverno, que vai seguir também com uma programação infantil durante a semana. Para quem quiser acompanhar nos canais oficiais da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, dá para acompanhar a programação de atividades culturais para crianças. É muito legal, nas férias a criançada está em casa, nada melhor que vir para a praça e aproveitar tudo que o Pós-Carras está oferecendo. Nesse festival de inverno com grandes atrações, e uma delas é o Mundo de Rino. O Mundo de Rino é um projeto infantil de músicas que tem no YouTube, Instagram e nas redes sociais, e hoje tem um show ao vivo aí para a galera conhecer esse rinoceronte muito divertido. O Mundo da Criança vai até 21 de julho, de segunda a sexta, da 1h às 5h da tarde, com uma vasta programação todos os dias, além das tradicionais brincadeiras. Todas as atrações são gratuitas, mas para a pintura no rosto é preciso retirar senha. É muito bom, assim, é legal ter eventos para ser criançada, vir com os pais, curtir esse momento. Está de férias agora, né? Legal. É muito alegre, é bom trazer as crianças para brincar, se divertir um pouco. Está feliz, deixando as crianças felizes, a gente fica feliz também, né?